O Streamio, será que realmente é bom? Será que vale a pena? Será que ele vem com alguns conteúdos? Será que é gratuito ou não? Nesse vídeo eu vou trazer informações relevantes para quem está querendo saber mais do Streamio aqui. Além disso, eu tenho que trazer uma dica muito, mas muito top para quem realmente gosta de esse filme, esse sério assim como eu e quer assistir uma infinidade de conteúdos, mas não está cheio da grana para ficar pagando na plataforma XYZ. Então se você ficou curioso, acesse esse vídeo aqui porque eu vou trazer informações muito relevantes. Olá galera, meu nome é o Everton, eu vou falar porque eu sou o Streamio Player. Mas de continuar, eu já vou pedir para você deixar seu like, escrever no canal, porque isso dá uma moral para nós e ajuda a crescer, beleza? Então vamos lá. Eu vi que muita gente estava pesquisando aqui, sabendo mais informações sobre o Streamio ali, e eu resolvi gravar esse vídeo bem curto, bem rápido. Eu não sou nenhum especialista nesse tipo, mas eu pesquisei um pouco aqui a fundo para descobrir realmente o que esse aplicativo é, o que ele faz, se realmente vale a pena ou não, se é gratuito ou não, e resolvi trazer informações para vocês relevantes, tá bom? Vamos lá. O Streamio Streamer ali, nada mais ainda menos ali, ele é um aplicativo que dá para usar em vários dispositivos, dá para utilizar no seu celular, no computador, em Smart TV, e alguns TV Box também dá para utilizar, na maioria deles com o sistema Android. Então ele vem para te ajudar a você estar organizando, colocando, por exemplo, se você tem várias plataformas de streaming que você assistiu hoje, Netflix e muitos outros, e você quer realmente assistir tudo num lugar só, quer tudo dentro de um lugar só para poder estar bem organizado, para você estar procurando a sua série, seus filmes ali e tal, ele traz isso, tá? Então esse aplicativo, ele vai trazer uma organização para você. E além de trazer essa organização, ele também te ajuda você também a estar reproduzindo lá dentro. Mas é claro, ele não vem com conteúdo, então é uma dúvida muito frequente. O Streamio, ele não vem com conteúdo lá dentro. O que ele vem? Ele vem com o sistema ali para você organizar. Você precisa estar adicionando lá dentro, né? Olha os filmes da série que você quer, para você estar assistindo ali, mas você já tem que ter assinado essas plataformas ali, tá? Dá para você estar colocando filmes e séries ali, né? De vários conteúdos de fora, mas tem que adicionar os adjons, né? Para quem não sabe ali, adjons, desculpa o meu inglês, ele é horrível. Mas eles são como se fossem extensões, eles são complementos. Aí sim, lá dentro dele, lá do aplicativo, vai ter várias opções de adjons, você pode estar adicionando ali. E você está tendo mais conteúdos, filmes e séries, até aqueles que não são tão legalizados, tá? Então muita gente ali pesquisa mais a fundo para saber, né? Realmente ele se dá para adicionar ou não. O legal é que ele é gratuito, tá? Então você não precisa ficar pagando nenhum valor mensal, nem nada desse tipo, tá bom? Então dá para utilizar o legal dele ser gratuito, mas lembrando que ele é um organizador, tá? Então ele é uma plataforma bem completinha, bem legal, mas ele não vem com vários filmes e séries, como muita gente está pensando, tá? Mas dá para utilizar ele se você souber configurar certinho, adicionar seus filmes, suas séries ali, realmente é um aplicativo bem interessante. Eu não vou mostrar como fazer isso aqui, né? No YouTube tem vários vídeos ensinando, e além disso, né? Realmente aqui, né? Eu não quero perder meu canal, mas o YouTube não gosta. Mas eu vou realmente ali, né? Trazer para você uma dica bem interessante, né? Que eu estou utilizando hoje. Eu quero trazer para você ali, né? Uma dica muito top para quem pode assistir filmes e séries. Eu gosto muito de assistir filmes e séries, algum jogo de futebol, alguns canais de televisão. Então realmente, o que eu faço hoje para quem está assistindo? Eu utilizo uma lista, tá? Se você não sabe o que é uma lista, né? Eu vou trazer para você aqui o Gold Card TV. Ele não é um aplicativo especificamente, ele é um servidor, onde ele vai trazendo para você um sinal, onde você consegue estar assistindo vários conteúdos, vários conteúdos mesmo ali, né? Na onde você consegue estar assistindo. Eu assisto jogos de futebol, eu assisto vários outros filmes, séries, lançamentos e tals ali. Lá dentro você consegue encontrar uma afinidade de conteúdo. São mais de 40 mil filmes e séries e tals ali. E você consegue estar utilizando. Ele não é gratuito, tá? Ele existe um valor a ser pago, mas o legal é que ele não tem anúncio, ele não tem nada desse tipo. Quando você adquire, você recebe uma licença, que durante um ano, 12 meses ali, você consegue ter o acesso ali realmente tranquilo, o tanto que você quiser. E o legal é que você dá para assistir na sua Smart TV, dá para assistir ali no seu TV Box, dá para assistir no seu celular. Então dá para assistir em vários lugares ali, tá bom? E o legal é que quando você adquire ele, você recebe uma garantia de 7 dias. Se você não gostar, você pode pedir um reembolso, caso você não goste. Então, por isso que eu adquiri e estou testando há mais de 7 meses. Realmente, eu estou muito satisfeito. Eu assisto muitas coisas lá dentro, né? Eu gosto de assistir às vezes no computador ou no celular. Eu consigo variar lá dentro, lá dos planos dele. Dá para você comprar até, por exemplo, dá para assistir ao mesmo tempo que eu assisti na televisão ali. Pode ter outra pessoa assistindo em outra televisão, em outro cômodo da sua casa, ou outro amigo seu, ou no seu celular. Então dá para fazer isso, né? Vai depender do plano que você adquire deles lá. Na minha opinião, vale muito a pena, porque pelo valor que você paga, pelo aquilo que você recebe, realmente compensa muito, porque você vai ter basicamente acesso a uma infinidade de conteúdo durante um período muito, muito grande, e você não precisa ficar preocupando. E se você ainda quiser, você pode parcelar no cartão e sair muito barato, né? É isso que eu fiz. Eu parcelo no cartão e saio menos de 15 reais por mês ali, então para mim está valendo muito a pena. Não sei se vai valer para você. Para você ver como que esse good card por dentro, eu vou deixar o site oficial aqui na descrição, no meu comentário. Lá você vê mais informações aprofundadas. Então, galera, esse é o meu vídeo bem por bem rápido, tá? O Weekstream ali realmente é muito legal, muito top, vale a pena na minha opinião. Mas se você está procurando um serviço mais completo, onde você vai encontrar tudo mesmo, realmente eu estou deixando um good card aqui embaixo para vocês darem uma olhada ali, tá? elas ficaram de ouf administration tá aí, mas vem assim, De раз scenes,